Yeah, yeah, yeah Algo do ver Maria, diga que seu te orê Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão mais Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão mais Nunca vão me alcançar Porque eu tô muito à frente do que esperado O 2018 mais avançado Tô cantando minhas notas, o placar aumentando Eu nem tô nem aí pra esses belas sacos O meu copo tá cheio de whisky E o skank já tá enrolado E os números só aumentando Agora diz pra mim que que tava enganado E agora as pirâmica é E sou eu que já não tô afim Tô mantendo a postura, sua vida é puta Só quero saber de din din E batiu de roleca fiel Tô na luta pra tarde importado Eu tô visando o pote de ouro No fundo do túnel tem luz e pataco Tô avistando o pote de ouro Tô avistando o pote de ouro Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão mais Nunca vão me alcançar Nunca vão me alcançar Nunca vão me alcançar Nunca vão me alcançar Porque eu tô muito à frente do que esperado Tô avistando o pote de ouro No fundo do túnel tem luz e pataco Tô avistando o pote de ouro No fundo do túnel tem luz e pataco Eu tô fechadão com Jonathan Cauê e Start Funk Ski, ski, ski Ave Maria Tinha que zil de orelha